As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu 2022, já estão abertas, ainda de acordo com as informações na página oficial do programa. Os candidatos terão até sexta-feira, dia 18, para fazer a inscrição. O processo leva em conta as notas dos candidatos no Enem 2021, para selecionar alunos que irão estudar em instituições públicas. Além de ter feito o Enem, o candidato precisa ter tirado nota superior a zero na redação para participar do Sisu. O candidato não pode ter feito o Enem como treineiro, como é o caso de alunos que não concluíram o ensino médio. No dia 9 de fevereiro, o Ministério da Educação divulgou as notas da edição de 2021 do exame. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, sem a cobrança de taxa. O sistema fica aberto de forma interrúpida durante o período de inscrição. É permitido ainda ao candidato, durante o período de inscrição, mudar as suas opções de curso, quantas vezes julgar conveniente. Apenas será considerada válida a última inscrição confirmada. Ao finalizar a inscrição, o sistema possibilita ao candidato imprimir seu comprovante. Para se inscrever no Sisu, o candidato precisa concluir seu login clicando no botão entrar gov.br, disponível na página do Sisu. É preciso ainda, no entanto, ficar atento aos documentos exigidos pelas instituições para efetivar a matrícula em caso de aprovação. Essa informação estará disponível também no sistema, no momento da sua inscrição. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.